Tá afim de fazer uma fezinha e ganhar até 100 reais de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO KTO.com. Acessa. Link aqui embaixo na descrição. Caramba, então a diretoria não te deu o respaldo que você precisava. E não dava respostas para os jogadores. E isso refletiu dentro de campo e quem foi que pagou o pato foi você. E aí eu fico pensando, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o Santos chegou a procurar o teu filho agora no começo do ano. É verdade isso? Ele teve um contato, teve um contato e ele me ligou perguntando e eu falei para ele. Falei, não de não ir para o Santos. Eu acho que o momento dele hoje é o Novo Horizontino. Mas tem a ver também com o fato de ser o Marcelo? Não, de maneira nenhuma. Porque você falou que eu não tive nenhum respaldo do Marcelo. O Marcelo foi um cara que me tratou assim, com respeito. Sim. Entendeu? Só que ele é o presidente, né? Às vezes ele não vê muita coisa que acontece. Não, mas eu não tenho nada contra o Marcelo, não. Eu só opinei para o Eduardo. Não dá um passo que... Não dá porque ele já sabe como é que é o ambiente de time grande. Ele estava com você nesse trabalho, não estava? Ele era preparador físico. Estava preparador físico do Santos. E aí eu falei, olha, você fez um ótimo trabalho ano passado, né? E você... O campeonato paulista é uma vitrine importantíssima. Basta ver o Carpini. Você tem que fazer um bom trabalho. O clube está dando os jogadores que você está pedindo. Então, a tendência de vocês fazerem um bom trabalho é... É 100% quase, né? Então, você faz um bom trabalho aí, para o brasileiro, deve surgir alguma coisa. Alguma outra proposta. Só para entender, o Santos procurou ele antes de contratar o Carilli. Sim. Antes da vinda do Carilli. Foi uma consulta, né? Uma consulta. Não, foi uma consulta. Não foi nada assim oficial. Não. Foi uma consulta. Talvez não seja nem um cara que tinha esse poder para perguntar, entendeu? Inclusive, isso abre margem para a gente falar sobre um assunto que é o seguinte. Decisões de trabalho dos técnicos, né? Muito... Eu fico observando, assim, quando as pessoas criticam o Vanderlei, pelo fato de, desde quando ele saiu para o Real Madrid, ele nunca mais ter conquistado o mesmo nível de títulos que ele conquistou na carreira dele até então. E aí, se fala da questão de estar ultrapassado, aquela coisa toda. E quando ele responde sobre isso, já vi ele falando isso algumas vezes, ele fala sobre escolhas erradas... Na carreira. Na carreira. Times errados, em momentos errados, o que prejudicou a carreira dele. Essa é, pelo menos, a explicação que ele dá. Se isso é totalmente correto ou não, esse é outro papo. Mas, de fato, o que eu observo é que muitos treinadores, às vezes, acabam escolhendo os trabalhos de maneira equivocada. E aí, com o tempo, acabam desaparecendo. É muito bombeiro. Alguns exemplos... Barroca, por exemplo. Apareceu super bem. Um treinador gostava de posse de bola. Aquela coisa. Começou a pegar um monte de trabalho de bombeiro. Às vezes, uns deram certo, outros não. Então, pá, Lisca foi outro. Estava lá bem no esporte, abandonou os caras, foi para o Santos, saiu daquela maneira. Aí, abandona o Santos, vai para a Bahia e cai. E, daqui a pouco, cadê o Lisca? Já desapareceu. O próprio Jair Ventura. Jair Ventura, que agora está se recolocando no mercado. Enfim. O quão importante é para um técnico, e quão difícil também é para um treinador, tomar as melhores decisões de onde trabalhar? Olha, eu acho assim. Eu acho que, quando um clube te procura, não está 100%. Alguma coisa está errada. A não ser que o treinador dos caras tenha dê para a seleção igual o Dorival agora. A não ser o Dorival, que foi agora para a seleção, e o Carpini assumiu. Mas, 99%, ninguém busca um novo treinador se a coisa está certa. Então, eu acho que essa é uma posição que eu converso bastante com o Eduardo nisso. O Eduardo me acompanhou como preparador físico durante 10 anos. Durante 10 anos, ele foi meu preparador físico. Depois, em 2011, quando houve aquele grande terremoto no Japão, aí a família, minha nora, meus netos, ficaram meio apavorados, ele veio embora. Aí foi até bom, porque ele iniciou uma nova carreira. Mas, se preparar, como eu disse para você, no caso, um exemplo bem... O Eduardo. Por que o Eduardo vai sair do Novo Horizontino? Time de Série B. Time de Série B. Estrutural. Um time que disputa a Série A do Campeonato Paulista. Então, a chance de ele vencer aqui, ele não pode abrir mão desse... Então, quem que aceita esse convite? Os que estão desempregados. Entendeu? O cara vai e pronto. Não, eu vou, eu dou... Aí, quando chega lá, ele vê o tamanho da bomba. Não tem como você, Rodolfo, medir assim, sem você... Chegar lá. Você não sabe o que você vai chegar lá. Né? Nós tivemos aqui uma época, o Júnior, lá do Flamengo. Sim. Ele chegou no Corinthians. Eu lembro. Ficou pouca semana. Ele chegou no Corinthians, ele ficou guia. Nem pouca semana, ficou dia. Quando ele viu o tamanho do rombo, ele falou, tchau, vou embora. O pessoal fala que ele se assustou com o trânsito da Marginal. Pô, é? Então, sabe, é difícil... É difícil você saber, né? O treinador desempregado, ele corre esse risco. Ele pode chegar e resolver num piscar, emendar lá, trocar um jogador pro outro, tal, e dá certo. Aí vai. Entendeu? Mas é muito difícil o cara, por exemplo, o cara que tá desempregado, rejeitar um convite. Quanto que você notou que o Eduardo tinha essa aptidão pra ser treinador? Porque o Eduardo, ele, no Japão, ele trabalhou comigo, né? Em 2010 a 2011, porque o terremoto foi em 2011. Então, ele trabalhou em 2010, na segunda divisão, comigo. E o Eduardo, ele é, assim, um cara que tem muita visão de jogo. E nós tínhamos um problema lá, que o preparador físico tinha que ficar meio fora do banco, tal. Aí eu precisava de um cara em cima, né? Então, eu falei pro Eduardo. Falei, Eduardo, não vamos criar caso aqui. Vamos, fica lá em cima que você vai me ajudar mais. Né? E ele ficou lá em cima. Então, no intervalo, ele já descia, ele já queria falar o que... O pai, pô, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu falei, calma, filho. Calma, eu tô vendo. É isso aqui. Então, ele começou a demonstrar uma aptidão por isso, né? E quando ele veio embora, né? Quando ele veio embora, ele... Ele estava... Ele reassumiu o preparador físico do esporte, né? Que nós tínhamos ganho lá também. E aí, houve um problema lá com o Geninho. O Geninho saiu e os caras estavam na Copa do Nordeste, né? Aí puseram ele. Aí ele me ligou, né? Pô, pai, a diretoria quer me colocar como treinador. O que você acha? Eu falei, não, eu não tenho que achar nada. É você que tem que achar. Você tá com essa capacidade? Aí ele falou, eu tô, pai. Falei, então vai pra dentro. Vai pra dentro, vamos embora. E aí, ele... A primeira dúvida que ele teve era o Edu... Não, como é que é? Não sei o que lá. Neko Baiano. Neto Baiano? Neto Baiano. Neto Baiano. Ele falou, pô, pai, esse cara não joga comigo, não. Falei, o que você vai fazer? Falei, não, eu tô pensando e tal. Falei, não, se ele não joga com você, você tem que assumir as suas decisões, pô. Né? Sim. Tem que assumir, então ele foi, assumiu, foi campeão da Copa do Nordeste, né, ganhou uma... um fôlego a mais, e aí ele começou, né, começou. Mas aí, como eu fiquei no Japão, muitas vezes, né, ele assumiu, assim, umas coisas que eu fiquei sabendo e ficava sabendo depois. Então, até um dia que ele foi emprestado por Remo, vocês estão lembrados disso? Ele estava no Mirassol, aí o Mirassol e o Remo fez um... Aí eu liguei, aí eu apelei com ele, né, falei, você tá de brincadeira comigo. Pô, eu sou seu pai, pô. Você toma suas decisões aí, nem... Por todo esse caminho aí eu já passei, pô. Eu sei o que é, tal, você... Então agora ele tá... Tá mais... Tá me ouvindo mais, pelo menos. Tá me ouvindo mais, pelo menos.